Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já o primeiro link na descrição E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu estarei trazendo pra todos vocês mais algumas informações sobre a DLC 3.0 Sim, galera! Eu sempre e sim vou tentar trazer um vídeo separado pra sempre que eu souber alguma coisa nova e estar trazendo pra vocês E dessa vez, temos informações de uma possível nova data em que a DLC 3.0 estaria sendo disponibilizada para todos nós Só antes que vocês perguntem o porquê desse risquinho aqui, né, cara? Esse risquinho-chave que eu mandei Foi porque eu fiz um desafio lá no meu Facebook pessoal, então caso você ainda não me tenha lá como amigo, me adicione Que eu vou estar deixando o primeiro link aqui na descrição, é só vocês irem lá e me adicionar como amigo Eu fiz lá um desafio e se atingisse um tanto de likes que estava lá escrito, eu iria fazer E tanto que até foi o dobro, né, galera, do que eu pedi E eu fiz, acabei fazendo aqui e ficou bem da hora Então me adiciona lá também, que é bem importante, porque é lá que eu utilizo pra interagir com vocês inscritos do canal Então me adicione lá que é bem importante Aproveite que, mano, já está quase lotando o meu limite de amigos, então vai lá rápido Mas eu tenho certeza que não foi pra isso que vocês clicaram no vídeo, né? Não foi pra saber do meu risquinho Então vamos para o assunto que importa Só lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo Porque sempre que vocês deixarem bastante like Eu irei sim trazer cada vez mais vídeos de informações de PES 2019 Vocês sempre dão um grande suporte nesses vídeos Então se vocês querem mais aqui no canal, deixa seu like Também se inscreve no canal pra você não perder nenhum Você ficará por dentro de tudo que rola, de tudo que for saindo no mundo PES, galera Tudo que for saindo, você irá ficar por dentro de tudo Se você estiver inscrito no canal E é claro, ativa o sininho que é de extrema importância E bom, vamos direto ao assunto, galera Porque sim, muito possivelmente vazou a data da DLC 3.0 Sim, eu já fiz um vídeo bem completinho Falando tudo que temos até o momento da DLC 3.0 Por isso que nesse vídeo eu só vou falar sobre a data Que foi um ponto que eu deixei bem vago no vídeo passado Então nesse vídeo eu irei sim Vai ser um complemento do vídeo passado Então caso você queira ver mais informações além dessa Caso você ainda não sabe o que virá Eu vou estar deixando aqui no card, aqui acima Pra vocês darem lá uma olhada Nas outras informações que eu também gravei pra vocês Então vamos lá, dar uma olhada no outro vídeo Que é outro vídeo também mais completo Esse aqui nós falaremos exclusivamente da possibilidade Que estará sendo disponível Porque naquele vídeo que eu estou falando pra vocês agora Eu simplesmente só falei que sairia em algum dia de dezembro Tanto que eu até chutei do dia 15 até o dia 20 Então realmente eu botei uma margem de erro incrível, né galera De 5 dias temos pra sair essa atualização Mas nessa última semana, galera Tivemos um anúncio oficial feito por parte da Konami Do PES 2019 Mobile E sim, como todos nós já sabemos Ele sairá também no mês que vem Junto com a DLC 3.0 E ele foi anunciado para o dia 13 de dezembro Beleza, dia 13 de dezembro Estará sendo disponibilizado o PES Mobile Pra todos vocês instalarem o PES 2019 E todos vocês sabem que normalmente Todas as datas cabíveis pra Konami lançar essas atualizações São sempre as quinta-feiras Então sempre as quinta-feiras eles lançam todas as atualizações Sendo a atualização semanal ou até a própria DLC Ou seja, todas as quinta-feiras Então, bom, eles falaram que sairá no meio do mês que vem Ou seja, isso foi a própria palavra deles Que a DLC 3.0 sairá na metade do mês que vem Na metade de dezembro Então as únicas datas cabíveis seriam 13 de dezembro e também 20 de dezembro, galera Ou seja, dia 13 de dezembro também sairá o PES Mobile Então eu realmente acredito muito que a DLC 3.0 sairá nesse dia Podem anotar aí e me cobrar depois Dia 13 de dezembro, muito provavelmente Sairá a DLC 3.0, galera Esse é o principal rumor, porque sempre lançam as quinta-feiras Se sairá no meio do mês e sairá também o PES Mobile Muito provavelmente eles irão aproveitar o embalo De lançar o PES Mobile e também irão sim soltar O PES 2019 e DLC 3.0 Ou é dia 13 ou é dia 20 Vamos dizer que eu dou 75% de chance de cair no dia 13 E apenas 25% do dia 20 Mas realmente sairá entre esses dois dias Eu acredito mais mesmo, eu confio na minha intuição Que sairá no dia 13 Então deixa aqui nos comentários a sua opinião Muito provavelmente mesmo dia 13 Ainda mais com esse recurso do PES Mobile Estar saindo nesse mesmo dia É mais um indicativo pra mim achar que sairá nesse dia Então, ficando por aqui, galera É claro que assim que eu tiver mais informações Quanto ao PES 2019 e DLC 3.0 Eu trairei pra vocês, muito provavelmente nessa semana Tudo que for saindo eu irei trazendo pra vocês Dessa vez é quanto a data Então, ou seja, de vídeo em vídeo Eu irei se complementando cada vez mais Todas as informações e todo o conteúdo que virá com essa atualização Por isso que é de extrema importância Você se inscrever aqui abaixo, cara Porque é assim que você ficar por dentro de todas as informações De PES 2019 Não esqueça também de me adicionar no meu Facebook Que é lá que eu sempre estou pedindo sugestões pra vocês de vídeos aqui pro canal Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham curtido Deixa o seu like, se inscreve no canal Até a próxima E é... Falou! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri